Música Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa ABC da Comunicação pela TV mais ABC. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de entrarmos na sua casa para debater o fascinante mercado da comunicação e do marketing. Como você sabe, todas as quintas-feiras temos uma cadeira cativa para uma das agências de propaganda ou de comunicação da região do Grande ABC. Participam também do nosso debate, sempre um anunciante, um veículo ou um fornecedor especializado do nosso segmento. No programa de hoje vamos debater as mídias sociais. Qual a sua importância, como usar corretamente e em benefício da sua empresa. Será que hoje está tudo em volta do mundo digital? Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Rafael Paiva, sócio-diretor da agência Fullen de Santo André, especializado em social media. Paiva também é finalista do prêmio ABC da Comunicação na categoria Melhor Profissional de Social Media. Paiva, obrigado por estar aqui e ter aceito o nosso convite. Há muito tempo queria trazer a Fullen e você a gente já tinha comentado de trazer aqui, principalmente discutindo social. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você pelo convite, boa noite. Boa noite, boa noite Fernando, boa noite pessoal. É um prazer, é um prazer estar aqui, falar de social, né, que está tão presente na nossa vida, mas que ainda há tanto para explorar, há tanto para entender, há tanto para conhecer. Então, bem bacana, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E no meu lado esquerdo, recebo o Fernando Dias, especialista em mídias sociais. Conta com mais de 300 mil seguidores em suas mídias. Figura como uma das pessoas mais seguidas no Brasil, com nível de crescimento acima da média, em torno de mil usuários por dia. Tem seu portfólio, cases como Record MG, Hoffer Café, entre outros. Também é cofundador do Mobile Monday São Paulo e vai falar de muitos outros cases. Fernando, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Hora que eu vi aqui o seu currículo, falei muita coisa para a gente conversar. Obrigado por trazer sua experiência nessa área tão importante e que o povo pessoal tem interesse em saber das mídias sociais. Obrigado, Luciano, pelo convite. Obrigado, Rafael, pelo boa noite. E obrigado a todo mundo aí. Fico muito feliz de estar aqui para conversar sobre a mídia social, que é uma mídia que está cada vez mais quente e cada vez mais crescente, presente na nossa vida. Então, obrigado. Eu que agradeço. E você também pode participar do nosso programa, enviando sua pergunta ou sua opinião sobre o tema. Passo então para a Vivi, para falarmos dos prêmios desta noite e como você pode participar. Vivi, boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, convidados. Boa noite para vocês que estão aí em casa. Como vocês sabem, vocês podem participar do nosso programa enviando um e-mail para o abcdacomunicação arroba tvmaisabc.com.br ou pelo nosso WhatsApp com o número 947092534. Faça sua pergunta para um de nossos convidados com opinião sobre o tema de hoje, que é mídias sociais. Você concorrerá hoje a um jantar para duas pessoas na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação e o livro A Filosofia do Sucesso, oferecida pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping. É claro, participe. Vamos estar esperando. Obrigado, Vivi. Bom, antes de a gente começar a falar sobre o tema, como a gente sempre faz toda semana, esse é um espaço para que nós possamos apresentar as agências de comunicação do grande ABC. Eu queria passar para o Paiva para que ele apresentasse e falasse um pouco da Fulen. O Fernando Fefo, que é sócio dele, foi meu aluno. A Fulen vem desenvolvendo um trabalho há bastante tempo aqui na região. Foi se especializando em uma área. Eu queria que você contasse um pouco da Fulen, que também faz parte do Grupo Lã. Bom, a Fulen começou há cinco anos atrás. A gente fez cinco anos agora em maio. A gente começou com uma agência 360, trabalhando um pouco de tudo. E aí, de uns dois anos para cá, que a gente começou a se especializar um pouco mais no digital, que a gente começou a enxergar esse mercado com potencial muito grande de crescimento. E a gente, principalmente a parte de social também, que é uma coisa que as empresas, os comerciantes, as pessoas sentem muita necessidade de entrar nesse mercado. E a gente, percebendo isso, mergulhou nesse universo mesmo. Hoje, praticamente toda a nossa demanda de serviço é voltada ao digital. Quando a gente fala digital, a gente fala tanto de social quanto de Google e de performance, conteúdo. E estamos aí. Fazemos parte do Grupo Lã também, que foi também... A entrada no grupo possibilitou ainda mais essa especialização nossa. Para ser um braço específico do grupo. Exatamente. A gente entrou com esse braço. E cada vez mais a nossa demanda agir em torno de digital mesmo. Algumas demandas desaparecem de outras frentes e a gente distribui isso entre o grupo. Porque a ideia é essa mesmo, a expertise de todas as agências trazerem os resultados melhores para os nossos clientes. Então, a possibilidade do grupo tornou que a gente pudesse ir para o digital cada vez mais forte. E uma das coisas interessantes, no Prêmio ABC da Comunicação, nós tínhamos até então apenas o prêmio para o melhor profissional de marketing digital. E até em conversa com o Paiva, nós criamos a categoria de melhor profissional de social media. Criamos algumas categorias de performance, de presença digital. Isso entendendo até porque as agências do ABC têm um foco nessa área digital e cabia isso. Não posso deixar de te perguntar, como quer ser finalista do Prêmio ABC da Comunicação pela primeira vez inaugurando a categoria de melhor profissional de social media? É muito bacana, na verdade. A valorização desse mercado para a gente é muito importante. Também estou concorrendo com pessoas muito legais. O André da Insane esteve na agência essa semana. Batemos um papo. Eu acho que o intuito é esse mesmo, né? Dessa junção. E é muito bacana participar do prêmio. Vamos ver. A gente tentou segurar o André lá, sequestrar ele lá na agência, mas não deu certo. Então, nós vamos ter que ir pelo caminho normal mesmo e tentar ganhar esse prêmio aí. E a gente vai falar ainda mais sobre o prêmio porque você, agência, veículo, fornecedor e cliente da região, pode votar. E antes de a gente entrar no tema, eu preciso conversar com o Fernando. Aproveitar todo este currículo imenso que ele tem aqui. Fernando, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, dos teus jobs. Aqui a gente pode ver, principalmente do Parque do Burapuera, que é um case, acho que fantástico, né? Que você poderia também citar. E como que você entrou nesse universo e como desenvolve esse trabalho tão importante dentro da área das mídias sociais? Eu comecei, eu mexi com mídia social um pouco por acidente, né? Eu fui fazer um curso em Harvard, uma especialização executiva que eu ainda faço lá, ainda preciso voltar algumas vezes. E conheci um pessoal que trabalhava com geolocalização no MIT. E eles faziam segmentação de comportamento via geolocalização. Então, eu comecei a bater papo e falei, poxa, por que não cruza isso com posts, com o mundo de mídia social? E eles mostraram uma plataforma muito mais focada em comportamento do que na ferramenta em si, que eu achei super interessante, né? Voltei para o Brasil, comecei a pesquisar isso o ano passado, né? Em 2014 inteiro, né? Eu fui em 2013, então voltei no final do ano. Em janeiro eu comecei a pesquisar isso mais a fundo. E na medida que eu fui pesquisando e aplicando algumas técnicas de comportamento que eu vi lá em Boston, eu notei que a minha conta pessoal começou a crescer de forma muito rápida, começou a ganhar uma aparição muito rápida, o conteúdo começou a criar muita relevância. E como eu moro perto do parque, participo de uma associação que cuida do parque, hoje até eu faço parte do conselho do Parque Ibirapuera, eu comecei a cuidar das contas de mídia social do parque para poder auxiliar e também testar. E assim, o que funcionou para a minha conta foi, o que funcionou para mim pessoalmente, lógico, com o apelo do Parque Ibirapuera, um cartão postal... Um grande cartão de São Paulo, né? É, maravilhoso. Funcionou muito bem a ponto de o Parque Ibirapuera, ele estava com o seu Instagram, como um Instagram a conta forte, mas ele passou, ele estava mais ou menos em 15º lugar, ele passou para o primeiro lugar com o maior check-in no Brasil. Hoje ele tem, ele é disparado o primeiro lugar com o maior check-in no Brasil, conta aí quase quatro vezes mais do que o segundo lugar, com um incentivo fácil que é buscando usuário, falando, olha, a gente vai repostar foto, a gente vai interagir. O parque, ele ficou interativo, ele paquerou a Bienal, ele começou a brincar de mídia social de forma humana, né? Porque a mídia social, é bom lembrar, ela é uma mídia que ela nasceu para ser humana, né? Ela é uma mídia de uma sociedade, ela é uma interação entre pessoas. E as empresas querem entrar nesse caminho e usar isso a seu favor. Mas ela é uma mídia que ela é pessoal, então você tem que tratá-la de forma personalizada. E quando a gente fez isso com o parque, o resultado foi muito grande. Aí logo em seguida veio a Record de Minas Gerais, veio a Rufê Café também fazer um trabalho conosco, aí a gente, aí eu comecei a criar, eu não tinha intenção de abrir uma agência, né? Eu já trabalhei no grupo Yang muito tempo, mas eu não tinha intenção de voltar em agência. E eu comecei a dar consultoria pessoal mesmo, da opinião, ver o que que poderia melhorar e como que cresce a conta de forma prática, né? Não usando teorias de mídia social, mas sim aplicações. Olha, se a gente fizer essa ação, você vai crescer para tanto, seu número de engajamento vai crescer para tanto. Então, ter metas específicas para trabalho de mídia social. E até agora está indo bem. Muito bem, por sinal. E o Fernando, eu digo assim, eu estava olhando aqui o release que o pessoal da KB gentilmente enviou, agradeço a Kelly. Tem muita coisa aqui para a gente falar, que eu gostei. Siga quem você acha interessante. Se alguém não seguir você e nem responder seu post, desencane, tem muita coisa bacana para a gente falar. Bom, vamos então para o tema de hoje, as mídias sociais. Todos nós estamos nas redes sociais. Estamos não apenas em uma rede, mas em várias redes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, entre outras. E se tantas pessoas estão conectadas pelas redes, é óbvio que as empresas querem estar lá para conversar conosco, com seus consumidores. Mas será que as empresas atuam de forma correta nas redes sociais? Será que elas dão o mesmo retorno que um, dois anos atrás? No programa de marketing digital, nós trouxemos um vídeo que eu gostaria de repetir para iniciar o nosso debate, onde a gente vai poder entender um pouco mais sobre esse universo das mídias sociais. Vamos ao vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Como você vê hoje Alguns programas de televisão Que o cara manda um post E sai na tela Então eles escolhem Alguns posts que eles pegam O CQC faz isso E coloca Superstar também Superstar Ou seja Isso é uma forma De você mostrar o seguinte Esses caras estão começando A namorar Para criar um formato novo Eu acho que a tela Vai ser única E eu por exemplo Sou um voraz consumidor de mídia Ontem por exemplo Estava assistindo O jogo de futebol Na TV Comentando nas redes sociais Com o iPad na mão E com o telefone Também no WhatsApp Quer dizer É multitela É multitela Então eu acho que Isso é uma característica Assim O ser humano Ele vai buscar conveniência Para ele Então você vai querer ver filme Numa tela grande Você vai interagir com esse filme Num celular Porque ele é mais fácil Ele está mais na mão Então você vai usar Essas multitelas Para poder Comentar sobre o tema Se assim você quiser Como futebol O debate político Isso gera muita interação Então essas coisas vão As pessoas vão fazer A segunda tela O telefone Um vídeo por exemplo Que saia muito bem No WhatsApp Você pode querer por exemplo Ver ele na sua televisão Então você está vendo aqui Você projeta ele na televisão Então o telefone Transformou a televisão Na segunda tela Isso vai variar De acordo com o próprio comportamento Com o seu comportamento Exatamente Vivi mais uma pergunta Temos mais uma aqui Da Vanessa de Santo André Ela falou Que fala-se muito Em Facebook Twitter AdWords Analytics Mas onde fica Um Periscope Pinterest Instagram E LinkedIn Para as marcas Aí agora Vou passar então Para o Paiva Como agência Como trabalhar A presença da marca Em tantas redes Porque não é só Estar presente Tem que ser atuante Gerar engajamento Tem que gerar relacionamento E estar presente Em tantas redes Como cuidar disso Principalmente com a agência Olhando com a visão estratégica Existe uma grande Eu acho que das várias dificuldades Que a gente tem Quando vai iniciar Estartar um projeto De social Principalmente porque Dificilmente a empresa Já tem uma experiência anterior Como ainda é uma coisa Muito nova Está todo mundo entrando nisso Então dificilmente você pega Alguém que já entende Do assunto E sabe Onde está pisando Então assim Uma das maiores dificuldades Que a gente tem Quando a gente vai iniciar Um trabalho É exatamente O fato de entender O objetivo do trabalho Qual é o objetivo De você estar Nas redes sociais Muita gente fala Ah eu queria Ter uma página No Facebook Mas aí você vai analisar Você quer ter uma página No Facebook Para que? Qual é o intuito De você ter Uma página no Facebook? Porque muitas vezes Vai chegar à conclusão De que a página Não é no Facebook A página é do LinkedIn Ou então Ele tem que trabalhar No Twitter Então assim É muito difícil Aonde ficam Essas outras ferramentas? Elas ficam do mesmo lugar Depende do que você Depende do que a empresa Pretende com o trabalho E essa é a maior dificuldade As empresas Conseguirem definir Então assim É lógico O objetivo final De qualquer esforço De publicidade Ou comunicação É venda Venda de produto De serviço Esse é o objetivo final Mas existem vários caminhos Para você chegar à venda Você pode fazer Uma comunicação direta Você pode fazer Uma relação de conteúdo Então assim Você só consegue definir Qual que é a melhor Plataforma Depois que você tem Bem definido O que você quer Com o trabalho de social E não Ah eu queria fazer Umas postagens No Facebook E uma coisa interessante O Twitter Que muita gente achava Que ia morrer Se reinventou Eu tenho um amigo Também Que foi proprietário De uma empresa De aplicativo Ele contava justamente isso Que chegavam empresas E falavam Olha eu quero estar No iPhone Mas por que você tem Que ter um aplicativo Só porque você quer estar lá Essa é a grande questão A gente sempre traz Um espaço Para que as agências Participem E a Sheila Mas Que está concorrendo Com o Paiva Na categoria de melhor Profissional de social media Trouxe um vídeo Com a opinião dela Sobre as mídias sociais Vamos ver Olá Luciano Boa noite a todos Que estão assistindo O BC da Comunicação Eu sou Sheila Da agência WA5 Bom Falar um pouquinho Sobre mídias sociais Mídia social É uma ferramenta excelente Para a empresa Se comunicar Com o seu cliente É uma ferramenta De apoio Muito importante A sua site É uma vitrine De quatro horas Então o seu cliente Está sempre ali Diretamente com você Ele pode falar Você pode dar um suporte É fundamental Essa interação E um ponto importante Ressaltar É que as mídias sociais Elas não são Uma ferramenta De venda direta Elas são Uma ferramenta De interação De engajamento Então você tem que usar Como você tem que usar Com o conteúdo Com o direcionamento Você fazer brincadeiras Para interagir Com o seu público A gente tem Diversas ferramentas Que permite isso Hoje O Facebook O Instagram O Youtube Twitter Diversas ferramentas Que você pode fazer isso E interagir Fazer promoções Fazer brincadeiras Para o que? Para o seu público Comentar Curtir Esse é o objetivo Da ferramenta Você não pode ter Uma mídia social Ali só uma carteira Na venda Esse cara se tornou Um chato É bem legal Montuar isso Das empresas É uma ferramenta Que você adquirir Fãs Adquirir seguidores Adquirir pessoas Que estão interessadas No que você faz No que você produz No que você vende Então ele vai buscar Informação sobre você E ele vai buscar Notícias E vai te achar Na mídia social No área do seu site De apoio E hoje Inclusive Tem um Um dado do Google Que hoje Um usuário Faz uma média De 12 pesquisas Antes de interagir Com uma marca Então você imagina Se ele faz 12 pesquisas No tempo Que ele não perdeu Pesquisando sobre aquele assunto Se você está na mídia social Está atualizado Está com um conteúdo Muito interessante para ele Seu site também Desenvolvido de apoio Então aí não tem como Não atender esse cliente Não Acho que tem que sempre Usar com sabedoria Bom Acho que é isso Um abraço a todos Muito obrigado Obrigado Cheilinha E nos vemos na festa Do prêmio Vai falar Tocou num ponto Venda diretamente Ou não Engajamento Ou gerar o engajamento Para que se gere venda Ou como você estava Comentando aqui Que pode ter dois trabalhos De gerar o engajamento E um trabalho específico Para venda Eu acho assim É o que eu falei Até do outro momento Todo trabalho Ele tem como objetivo Você vender Seja lá um serviço Ou um produto As próprias plataformas Elas tem características Muito diferentes Então assim Você por exemplo Você no Facebook Por exemplo Você pode fazer um bom trabalho De conteúdo E paralelamente a isso Você consegue fazer Um trabalho de ads De anúncio De conversão E aí É venda mesmo É ROI É resultado É o quanto você investiu E o quanto você faturou Com aquele trabalho Então assim Falar que o Facebook Não é uma ferramenta de venda Eu não acho Eu acho que é sim O Instagram É uma ferramenta de venda Eu acho que é sim A gente tem clientes Por exemplo Que fazem postagens no Instagram E posta lá E o produto vende Para caramba Então assim É o ponto É a linha tênue Entre você humanizar Sua marca Entre você falar De uma forma humana E ao mesmo tempo Você vender um produto Essa é a parte mais difícil De você conseguir linkar Como é que eu posso Ser amigo Do meu consumidor E ao mesmo tempo Vender uma promoção Para eles Essa linha Que é difícil de atingir Deixa eu colocar Uma coisa aqui No debate Para vocês E a questão Do alcance orgânico Que diminuiu Porque antes Era uma grande maravilha Aí agora Tem que se impulsionar Como fica essa questão Do alcance orgânico De fato Para as empresas O que aconteceu Com o alcance orgânico Assim Falando aí de ferramenta Por objetivo O legal é O que o Rafael falou Está super certo Na minha visão também É o seguinte Quando você entra Na mídia social Você tem que saber O que você quer dela E quando você descobre O que você quer dela Existem ferramentas Que podem ser melhores Ou não Para o que você quer Então pô Eu quero me lançar Como executivo LinkedIn é uma excelente ferramenta Então eu quero ser Uma celebridade Instagram Porque ele é uma foto Ele é um microblog De fotografia Essa é a definição dele Como rede Eu quero Fazer venda massificada E constante E bater em venda Twitter Por quê? Porque além dele De deixar a foto do produto Ele deixa o link Direto para Olha Está vendo o produto? Vai lá e compra agora E o Twitter Por mais que a maioria Das pessoas falem Ah ele é uma rede Que está caindo no Brasil Não está É isso que eu queria falar Tem 50 milhões de usuários E ele é muito interativo O Twitter literalmente Ele cria trend topics Até hoje No mundo inteiro E agora tem o Periscope Ele lançou o Periscope O MirCat Que faz vídeo ao vivo Apesar que isso é Fazer vídeo ao vivo A gente sabe que Televisão ao vivo Luciano É difícil aqui É complicado O cara precisa ser Precisa ter também Uma produção ali por trás Precisa ser faixa preta Na televisão Para ele chegar no ao vivo Então eu acho que o Periscope Ele vai apanhar um pouco mais Porque quando o cara Vê o que quer fazer ao vivo Ele vai falar Não, o videozinho gravado É um pouquinho melhor Porque se não deu certo Ele grava de novo Mas enfim Então cada rede social Ela tem um objetivo final Que você pode usá-la mais Isso quer dizer Que você tem que descartar As outras? Não Você usa as outras Para dar apoio Aquele seu objetivo final E aí começa a funcionar Muito bem Como por exemplo O Parque Ibirapuera Que você citou Facebook e Instagram O que aconteceu com o Facebook? Um belo dia O tio Mark Zuckerberg Anunciou Numa coletiva Falando o seguinte Super legal Eu vendi likes Para todos vocês Crescerem sua página Até hoje E até aí Estava fechando a conta Agora eu quero vender também Para você expor seu conteúdo E por causa disso Eu vou começar a esconder Alguns conteúdinhos A meu bel prazer Porque o Facebook é meu E eu faço com ele o que eu quiser Muita gente ficou triste Eu particularmente Eu nunca fui muito Fã do Facebook em si Eu tenho minha página lá Eu uso ele Mas eu sou Twitter, Instagram Google Plus E LinkedIn também São as redes que eu mais gosto Mas muita gente Caiu do cavalo Quando tinha aquela estratégia De poxa Eu tenho uma página Com um zilhão de pessoas Que foram incentivadas Na compra de like Que não tem problema Você tem que Se você quer Ter um certo espaço Na mídia social Você tem que investir Dinheiro mesmo É normal Se você quer ter um programa De televisão Você precisa investir Na produção Ou seja Isso não é novidade Não é que você vai Abrir uma conta Numa rede social Você vai virar O cara de maior sucesso Só que ele começou A segurar o conteúdo Para baixo Para forçar você Se você quer voltar Quando você fala Em termos de budget Sim Aí você começa A falar de budget E fica uma mídia O seguinte Muito assertiva E com resultados Muito bons Que era o que o Rafael Estava falando aqui No intervalo O Facebook dá resultado Ele tem resultados super bons Se você investe nele Ele literalmente Ele faz o seu dinheiro render Só que se você não investe nele Ele fica triste com você E fala Ah então vou segurar Seu conteúdo de novo Para você voltar A dar aquele ping mensal Para o tio Mark É o formato dele E funciona Ele é o dono da rede E precisa fechar conta É uma mídia Precisa fechar conta Não tem porque Ficar bravo com ele De certa forma Até Isso mudou muito De uns dois, três anos Para cá Antes você conseguia Ter um alcance orgânico Muito forte Mas assim De certa forma Para a gente Por exemplo Que trabalha Às vezes com a parte De performance mesmo Eu não acho tão negativo Isso também É o que ele falou Tem um lado bom disso Porque O trabalho que é bem feito Ele funciona E aí quando você tem Um trabalho que é bem feito Porque assim O grande encanto Do social E acho que do digital É segmentação É o poder de segmentação Mesmo quando você falou Em termos de budget A gente entra na mesma Mais ou menos Porque Você consegue fazer Um trabalho muito segmentado Mas você vai usar Como uma mídia Exato Mas ela é uma mídia Que te dá Eu até falei isso Quando eu mandei um vídeo Para cá Que eu acho que o digital Ele democratizou muito A comunicação Então hoje Uma empresa pequena Menor Ela consegue Abranger Uma quantidade de pessoas Muito maior Do que ela conseguia Há 3, 4 anos atrás Com investimento Que cabe no bolso Exato Que cabe no bolso A gente faz Exato Então assim E de certa forma Trouxe um pouco mais De profissionalismo É o seguinte Se você não segmentar Se você não procurar O público certo Se você não entender O tipo de anúncio Fazer os testes Teste AB Com formatos diferentes Você não vai dar resultado Mas se você fizer Você vai ter Então profissionalizou também Eu acho um pouco mais Nesse sentido Bom Vamos então Para as notícias Da semana Porque a gente Não pode encerrar o bloco Sem falar aqui Das notícias da semana Eu pedi para a Débora do TP Me ajudar Vamos lá então A New Mind Comunicação Que possui sede Em São Bernardo do Campo Foi responsável Pela divulgação Do Arraiá da Folia Evento promovido Pelo Recarregue Fácil A empresa foi responsável Por patrocinar o evento Que reuniu milhares de pessoas Em uma festa Com 12 horas E muita música Na última segunda Dia 29 Foi inaugurado Oficialmente O site da Loja do PDV Uma empresa moderna Que surgiu com foco total E materiais de ponto de venda Sendo a primeira loja Online do segmento No Brasil Entre os serviços Oferecidos Estão banners Displays de balcão Cubos Bancos Urnas Wobblers Móviles Totens Capas Adesivos Placas Entre outros A editora Novo Século Cliente da KB Comunicação Fechou uma parceria Com o Cinemark Para o lançamento Do Homem Formiga Todos os clientes Cinemark Mania Que comprarem o ingresso Levarão um brinde Um mini livro Contendo o primeiro capítulo Do exemplar Homem Formiga Inimigo Natural A ação promocional Ocorrerá entre os dias 9 E 22 de julho A Zoe Comunicação Agência que possui Sede em Mauá Foi responsável Pelo desenvolvimento De mais uma campanha Para a rede nevada De supermercados Desta vez O foco é o Dia dos Pais Comemorado tradicionalmente No mês de agosto Os bastidores Da gravação do filme Foram postados hoje Nas nossas redes sociais Do ABC da Comunicação A RRubio Concept Marketing Divulgou imagens e vídeos Do processo de montagem Dos estandes Para o Anime Friends 2015 A agência é a montadora Oficial do evento Além de uma das empresas Apoiadoras O Anime Friends Tem diversas atrações Como cosplays Concursos Bandas Games Espaços temáticos Palestras E exposições E um último recado Antes do nosso intervalo comercial Já estão abertas As vendas Do convite Da festa do Prêmio ABC da Comunicação Entre no site Clique na aba A festa E garanta sua presença Na maior celebração Do mercado da comunicação Da região do Grande ABC A gente vai para o intervalo E volta já Com pilhas Duracell Todos os seus aparelhos eletrônicos Funcionam por muito mais tempo Testes de uso contínuo Provam que as pilhas comuns Acabam rapidamente Mas dependendo do aparelho Duracell pode durar Cinco vezes ou mais Mantenha seus aparelhos Funcionando por muito mais tempo Com Duracell A pilha duradoura Nenhuma pilha se parece com ela Ou dura como ela Essa outra grande propaganda histórica Da pilha de Duracell Vivi, temos perguntas Para os nossos convidados? Bom, a Daniela de A Daniela Valentim De São Bernardo do Campo Ela quer saber se ser bem atuante Nas mídias sociais Me dá liberdade Para não ter mais site Vou passar então Para o Paiva Como agência Ter a sua fanpage Me libera de ter o site? Como eu já disse É bem complexo Você dizer isso Porque é uma pergunta É um tema muito geral Não preciso mais ter site Se eu tiver uma presença bacana No social Não, não necessariamente Mas também assim Não descarto o fato De você não ter um site Porque você tem uma presença bacana Algumas agências Até algumas agências grandes A própria África Por exemplo A África hoje Ela não tem mais site Ela tem os perfis Nas redes sociais Mas é muito complicado Dizer não Não precisa Volto a dizer O foco O grande desafio Da rede social É entender o seu objetivo Quando você tem um objetivo Dentro de você fazer esse trabalho Você começa a entender Bom, eu preciso de um site? Eu preciso de um e-commerce? Eu não preciso de um site? Eu posso trabalhar meu conteúdo no social? Eu posso levar, por exemplo Em vez de ter um site Eu posso ter um perfil no Instagram Que apresente os meus produtos? Então assim É difícil dizer que não precisa De um site Mas dependendo do Não descarto também O fato de você não ter Entendeu? Depende muito Você falou de objetivos E eu vou pedir então Um vídeo do André Salles Da Insane Que está concorrendo com você E com a Sheila Na categoria de melhor Profissional de social media Porque ele fala sobre isso No vídeo dele Vamos ver Boa noite, Bonete Boa noite pessoal Aí do programa OVC da Comunicação Eu sou o André Salles E é um grande prazer Estar aqui falando Sobre social media Para o programa Porque é uma área Que eu sou totalmente Apaixonado Atuo há um tempo E não devo parar Tão cedo Porque essa é a minha vida E eu ando Abrindo algumas discussões Com o pessoal Inclusive fiz um post No meu blog Essa semana O Profissão Social Media Falando um pouco Sobre o objetivo Das marcas Dentro das redes sociais Eu percebo que Ainda há algumas confusões Quanto ao termo objetivo Do tipo Ah Meu objetivo é ter 100 mil fãs Eu considero isso Uma meta Ah Meu objetivo É abrir Uma página No LinkedIn Isso A gente considera Talvez como uma tática Para você chegar A algo maior Então Lá no blog Eu falei um pouco Sobre o que eu considero Objetivo E o que eu não considero Eu considero objetivo Quando você Traça um plano Da seguinte maneira Puxa Eu vou traçar um plano Aqui Para eu gerar Conhecimento Da minha marca Ou então Para eu gerar Relacionamento Para que as pessoas Falem com a minha marca Ou então Engajamento Para as pessoas Falarem da minha marca E eu queria levantar Essa bola Com o pessoal Da mesa Até com vocês Para saber O que vocês pensam Sobre a questão Do objetivo Na hora de pensar De traçar um planejamento E quais ações Vocês estão tomando Para que isso fique Bem definido Para o cliente de vocês E que o processo Não tenha nenhum Tipo de problema Que a gente consiga Realmente trazer Resultado para eles Tá bom Um grande abraço Para vocês Obrigado pelo convite Bonete E até mais Tchau tchau Obrigado Andrezão Um abraço Eu vou trazer a pergunta Para a mesa E aí eu queria Colocar um ponto Você falou de objetivo André também A gente entender E saber qual é De fato o nosso objetivo Eu acho que muitas vezes Para a própria empresa E para o gestor de marca É difícil para ele mesmo Determinar o objetivo Que ele quer Não é nem tanto Vocês profissionais Especialistas em social media É ele entender O papel da empresa Em cada rede E conseguir determinar Esse objetivo Como fazer isso Eu até vou Estendendo isso O Fernando comentou aqui Sobre haters O que é isso Por que se busca E como Quando a gente fala De objetivos Cada rede tem o seu papel Tem que traçar um objetivo Para cada uma delas Eu queria que você comentasse Sobre essas novas ferramentas Primeira coisa Assim Eu concordo Com o André Em partes Eu acho que aumentar O número de seguidores E de engajamento É o primeiro objetivo A pessoa que fala Eu já sentei Para prestar consultoria Para uma empresa Que me foi falado O seguinte Não, não, não Não quero ter muito Número de seguidor Não, quero ter só engajamento Eu falei Desculpa Então você está na rede errada Porque assim O número de seguidores É a primeira moeda É o primeiro objetivo Prático da rede social E seguidores que engajam com você Esse é o primeiro mensurador E muita agência foge disso Para justificar o fato De não conseguir isso Que eu acho isso errado Você tem que conseguir isso E como conseguir esse seguidor? Porque falam de pagar pelos likes O engajamento Como conseguir isso? Aí entra uma coisa Só para complementar o seguinte Por isso que eu concordo Com ele em partes Mas não em tudo Então ter 100 mil 200 mil 300 mil 1 milhão de seguidores É um objetivo sim Você tem que ter ele em mente E você tem que ter ele em foco Qual o público que você deseja Que siga você Aí vem do objetivo O que você quer? Eu quero vender Então você vende onde? Eu vendo para um homem do ABC Então eu quero que os homens do ABC me sigam Quais? Todos Porque esse é o meu público-alvo Então tem um milhão de homens Então meu foco é ter um milhão de seguidores Então assim O objetivo tem que existir Antes de você falar Mas ele não pode ser empírico Feito eu vejo bastante campanha Não sei se eu sou administrador Especializado em planejamento E contabilidade Então as coisas empíricas Às vezes eu não consigo mensurar De forma prática E isso me deixa um pouco Averso E olha que eu já trabalhei Com grandes campanhas Na época que eu trabalhei em agência Você tem que ter um mensurador prático Porque no final do dia Você tem que saber Que é o que o Rafael estava falando Facebook para vender Legal vender Vender o que? Vender gôndola Vender checkout De e-commerce ou gôndola Quanto entrou de dinheiro Quantas vendas teve E quantas vieram da mídia social Você tem que fazer Esse mensurador prático E aí entra um pouco Do que a gente estava falando De haters Os haters eles ganham Uma mídia absurda Então o cara Ele está tendo uma thread de post Ele vai lá e faz um post Tipo Eu odeio o mundo inteiro Quero matar todo mundo Com muito sangue e dor O ódio O ódio pelo ódio em si Eu acho que deve ser mais doído Para a pessoa Aquele ódio todo Do que para a gente que lê Mas ele ganha Aí ele ganha uma aparição Quando se você tem um monte de gente Gritando em uma sala Se uma grita um palavrão Ela vai ganhar mais atenção Do que o resto que estava gritando Esse é um cara Que ele não tem objetivo Ele quer simplesmente A mídia pela mídia em si E aí quando a mídia é dada Para ele Porque ele consegue isso Ele vê que a mídia Que vem para ele É uma mídia negativa Que é uma mídia quase que policial Se eu ofendo alguém Se eu cometo um crime Se eu falo uma coisa Que ofende o próximo A mídia que vem para cima de mim É uma mídia policial É uma mídia investigativa De olha Por que você fez isso E eventualmente até vem Processo judicial Atrás disso E aí ele percebe Que a mídia que ele ganhou O objetivo que ele tinha Lá atrás Que era com aquele incentivo positivo Tipo assim Ah, eu vou gritar Um palavrão aqui alto E todo mundo vai olhar para mim Mas todo mundo olha para você Mas com cara feia Pô, todo mundo olhou O efeito é o inverso Não era isso que eu queria Aí ele percebe o seguinte Que entra um pouco no objetivo Legal Você tem que ter mídia Mas qual mídia que você quer Para você que seja positiva Deixa eu perguntar para você De como lidar Com um comentário Por exemplo Negativo Na sua rede social Alguém entra na página Da sua empresa Faz uma reclamação Uma denúncia Está bravo com você Por alguma coisa Como lidar com isso? Quando eu comecei A mexer com mídia social E eu comecei a crescer Muito o número de seguidores Uma coisa que eu vi Prática Foi o seguinte Você começa a acessar O que eu chamo de extremos Que é Você tem 5% em cima Que fala que ama Que quer casar com você Você é a pessoa mais linda do mundo E 5% embaixo Que quer matar você De forma dolorosa E terrível São os haters E os lovers Promotores e detratores Fazer o MPS Que a gente fala É o National Promoter Score Que a gente fala E eu lembro que na época Eu fiquei assustado Falei Caramba Será que realmente Eu sou o Brad Pitt E o outro lado Por que tem tanta gente Querendo me matar O que está acontecendo Então quando você tem Muitos seguidores Você fala assim Calma lá Se você senta um monte de gente Num estádio de futebol Você senta 100 mil pessoas Num estádio de futebol Você vai ter os caras Que estão lá para fazer coisa boa E os caras estão lá Para fazer coisa ruim E você vai ter a grande massa Que simplesmente está lá Para ver o jogo O que acontece na prática É como lidar com isso Se a discussão for saudável Por exemplo Eu torço para o time A Aí você chega e fala Mas o time B joga melhor Eu debato Não tem problema nenhum Na época da eleição Eu colocava conteúdo Falando assim Olha A Dilma foi melhor agora Nesse ponto Do que o Aécio O que vocês acham Eu deixava debater Não importa Nunca falei em quem eu ia votar Até hoje eu não falei Em quem eu votei E colocava O Aécio foi melhor nesse E deixava o pessoal debater Se me xingava por causa disso Não, você é um desgraçado Bloque Não tem o que falar Se alguém te ofende Bloqueia Esse é o primeiro ponto E esse é até um dos temas Que você estava aí Se não tem uma mensagem positiva Para mim Não gaste meu tempo Não se preocupe com isso Vire as costas e vá embora Porque o que o hater Quer é atenção Não dê atenção para ele Ele murcha por si só O que você acha disso? Isso que você está falando De crise Às vezes é até um dos impasses Das empresas Porque muita empresa Por exemplo Fala assim Eu quero abrir uma página Mas eu quero bloquear O meu mural Eu particularmente Sou extremamente contra isso Porque assim É difícil lidar É difícil você lidar Com a espontaneidade Das pessoas Então assim O cara está lá E ele vai falar O que ele acha O que muitas vezes A gente tenta passar Para o cliente É que uma crítica Ela é uma oportunidade Muito melhor E muito maior De você humanizar A tua marca E reverter aquilo Para uma coisa positiva Porque assim Você pode A empresa Ela tem que se acostumar E é difícil Para as empresas Entender isso Mas a empresa Ela pode se acostumar Com desculpa Realmente foi um erro nosso Até porque Quando a gente fala De humanizar a marca As empresas também Erram Errar é humano São feitas de pessoas Se essa crítica For positiva Ou seja Olha O produto que eu consumi Teve isso Eu acho que Você poderia melhorar Aqui Eu acho que ele tem que ficar lá E você tem que entrar Engajar e responder aquilo Que aí mostra que você é humano E você está evoluindo Todo mundo está na vida A oportunidade é muito maior Na crítica Do que no elogio Se ele faz um comentário Estilo hater Eu odeio você Eu quero que o seu produto Aí bloqueia É isso que eu estava comentando Tem críticas e críticas E formato De você fazer a crítica Ser um hater É o que você falou Deu um bloque Outro ponto que você colocou aqui Que você disse assim Siga quem você acha interessante Não apenas siga Mas interaja Com os perfis Que você acha cativante Também é isso Ou seja É tentar levar a informação Para o usuário Poder interagir Que ele gosta Pode ter essa relevância Sim Eu acho que assim Eu até hoje Eu não consigo entender Assim Das pesquisas que eu fiz Como assim Tudo bem que você tem As celebridades televisivas Que elas tem um monte de seguidores E tal E elas não falam com ninguém Até aí tudo bem Mas assim Eu não consigo entender Como é que as pessoas Admiram isso Eu não consigo seguir Uma pessoa Que não me dá atenção Eu acho que o relacionamento É uma vida de mão dupla E a rede social Ela é isso Ela é o relacionamento Eu faço um post com você Você chama atenção Você responde Na minha visão é Todo mundo que interage Comigo de forma positiva Eu retuito Eu dou share Eu dou like Eu vejo A pessoa que dá um like Que comenta Os posts que eu faço Eu vou na página do cara E faço a mesma coisa Eu devolvo Por quê? Porque na minha visão Isso é um relacionamento Eu gasto hoje 30% do meu tempo Fazendo isso De forma pessoal Eu acho que isso é importante E o outro lado Também é verdadeiro Se eu interajo com a pessoa Ela não interage de volta Eu deixo de interagir E tem um dado também Que eu acho que é interessante Eu acho que isso é humano É uma regra humana Exato Esse é o ponto É trazer essa humanidade Para a rede E uma coisa que eu acho Que é interessante Hoje muita gente Preocupada com o monitoramento Das redes sociais Mas também não adianta nada Você monitorar E ter o monitoramento Do teu dado E não fazer nada com ele Monitorar por monitorar Ou só responder Quando for problema For pepino Também não adianta É até chato Eu estou batendo Nessa tecla Mas o monitoramento É o que eu falo A base de todo o trabalho De social É o objetivo Então assim Mesmo monitoramento Monitorar Mas eu queria monitorar Eu queria fazer o monitoramento Às vezes a marca Nem tem relevância Para ser monitorada Então é difícil Você gerar E aí fala assim Ah então eu quero monitorar O mercado Mas espera aí Monitorar o mercado As vezes pode ser muito amplo Porque o monitoramento Ele é uma pesquisa E na minha opinião É uma pesquisa Até mais eficiente Do que uma própria pesquisa Porque uma coisa É você Eu te ligar E falar assim Oi Bonete Aqui é a marca tal O que você acha Da minha marca Eu estou induzindo você A falar comigo Outra coisa É você simplesmente Um belo dia acordar E escrever sobre a minha marca Eu acho que Essa sua colocação Ela é muito mais válida Do que uma colocação De pesquisa de mercado Onde o cara Fala porque ligaram Para ele Perguntaram na rua O que você acha Da minha marca Ou até A gente tem agora Uma empresa de pesquisa O Search Uma das coisas Que a gente vai implementar É justamente isso É não apenas a pesquisa Online ou por telefone Mas trocando informações E ideia Conversando pelas redes sociais A pesquisa de mercado Ela é válida Eu acho que ela é válida Mas eu acho que O monitoramento Quando você monitora Uma situação Onde a pessoa Por livre e espontânea vontade Ela vai e fala Eu acho que ela é mais viva Sem dúvida Eu acho que A hora que você termina isso E faz um geral Eu acho que você tem Um conteúdo mais vivo Uma análise mais viva Porque a pessoa fez Porque quis Mas tem uma coisa interessante Rafael Que foi o que você citou Depende do tamanho Da marca Exato Porque tem muita gente Que assim Aí de novo Se você não tem Um número mínimo De seguidores Se você não tem Um número mínimo De engajamento É irrelevante Você mensurar aquilo É irrelevante Porque basicamente Você está fazendo A mensuração Da sua família Dos seus amigos E isso é interativo Lógico Quando A primeira quebra Que eu acredito Que vale a pena Você fazer É de 0 a 10 mil Seguidores em todas as redes De 0 a 10 mil Você não tem o que mensurar De 10 mil para cima Você começa a ter Uma interação Que eu chamo Que são interações De pessoas Que te acharam Pela rede social Começaram Uma interação Não são seus amigos Que curtiram a sua página É uma coisa Que começou Ela começa Através da rede social E ela termina Numa ação prática Sim Acima de 10 mil Você consegue Você consegue ver Isso na prática Abaixo de 10 mil E bem pouco Muito difícil Mesmo de 10 mil Ainda não é É difícil Você vai ter Você vai ter umas 5 ou 6 Que você começa a olhar Consigo classificar Esse cara como positivo Como evangelizador da marca Você consegue E o crescimento Mais difícil É de 0 a 10 mil É difícil mesmo De 10 mil para cima Isso a gente está sentindo também Vai ser na comunicação Mas a gente vai chegar lá Vai chegar Eu tenho que interromper Para uma última pergunta Da Vivi E aí Vivi Depois de você fazer A pergunta Ela também já separa Os ganhadores Que a gente está chegando Ao fim do programa Eu queria também Mandar um abraço Para o Renato Da BID Que comentou aqui Que o programa está muito bom Obrigado viu Renato Por acompanhar E pelo elogio ao programa Vivi Qual a última pergunta Bom Temos mais uma pergunta aqui Da Andressa Dantas Ela é da Arebo Comunicação Ela disse que percebe Que hoje as mídias sociais São um braço direito Também das notícias E recentemente Um estudo até mostrou isso Que os brasileiros São que compartilham E comentam mais Nas redes sociais Se vocês acreditam Que hoje os jornais As TVs E etc Precisam encontrar Uma linguagem Para utilizar as mídias sociais Para chamar mais atenção Para essas notícias Bom Vou passar aqui Para o nosso especialista Enquanto isso Você seleciona os ganhadores Eu acho que também Complementando a pergunta Andressa Eu acho que cada Rede Cada meio Tem a sua linguagem A sua forma Você não vai poder Simplesmente adaptar O quero uma notícia No site E da mesma forma Na rede social Acho que é um pouco Por aí também Você tem que escolher Primeiro o objetivo Aí qual rede social Encaixa melhor No seu objetivo E ter um website De apoio Por quê? Porque inevitavelmente Quando você chamar A atenção na rede social Ele vai querer buscar Um lugar Onde é que ele vai Querer encontrar Mais informações Vai querer interagir Mais com você Ele vai querer É quase que a decisão Compra Eu acho que você Você tentar Todas as redes sociais Já tentaram fazer Vendas dentro da rede social Até agora Eu testei o mês passado Um e-commerce Dentro do Facebook A gente ainda está testando Ainda não Teve uma ciência Em cima dele Mas o que acontece O look and feel Do check out Do e-commerce Tradicional Que é a página Ainda faz venda Então Você 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 excluir uma coisa Com outra Discursos apocalípticos Não vou funcionar Usa todas E tenta integrar todas Vê onde é que uma Complementa a outra Onde é que vai ser Esse casamento Para todas Chegar no seu objetivo E aí a gente volta Numa antiga palavrinha Convergência E integração Exato A gente está chegando Ao fim do programa Eu queria passar aqui Um brinde Para o nosso amigo Fernando Grande especialista Vou trazê-lo novamente Aqui Porque tem papo De monte Para a gente conversar Voltarei com todo prazer Aqui um brinde Do ABC da Comunicação Dos nossos três anos Feito pela Artbox E pela MyCake Obrigado por ter vindo E eu quero que você venha Outras vezes Para a gente debater Esse tema tão importante Pode abrir? Pode abrir Obrigado Muito obrigado Vou voltar sim Adorei o programa Adorei aí Companhia do Rafael E fico aí À disposição de vocês Já vou comprar Meu ingresso Para a festa Também no site Já anotei aqui E vamos participar Vamos também colocar Na sua rede 300 mil seguidores Para ajudar um pouco A gente também Antes de passar Para me despedir Do Paiva Vivi Quais foram os ganhadores Desta noite? Bom Quem ganhou o kit Do ABC da Comunicação Foi a Nadir Rodrigues Desculpa De Santo André O livro A Filosofia de Sucesso Oferecido pela Livraria Leitura Foi o Rubens Rivas Também de Santo André E quem ganhou o jantar Foi a Andressa Dantas Da Arebo Comunicação Lembrando que Todos os ganhadores Têm até cinco dias Para retirar o prêmio Na sede do ABC da Comunicação Na Avenida Antártico Número 229 Parabéns E obrigado por participarem Obrigado Vivi E a todo mundo Que participou Paiva Mais uma vez Aqui nosso brinde Da Artbox E da MyCake Obrigado por ter vindo Gostei muito do programa Foi um dos melhores programas Que a gente teve Em termos de debate E participação Agradeço a todos Que participaram com a gente Obrigado por ter vindo Venha mais vezes Obrigado você pelo convite Foi um papo realmente Muito bacana Vamos ver se a gente Rouba o Fernando Lá para passar na agência Para bater um papo Com a gente lá Que O cara que entende Desse jeito A gente não pode Jogo Tem que trazer o cara E aproveita Aproveita Que tem um desconto Aproveita Gente eu agradeço A participação de vocês E antes eu preciso Agradecer aos nossos Colaboradores Quem sempre apoia a gente A Costelaria Berlim A Livraria Leitura Do Golden Square Shopping A R Rubio Concept Marketing A Artbox A My Cake E também quero mandar um abraço Ao Naldo Da Nice Case Que nos presenteou Com as canecas Que agora ficarão Em nosso balcão Todas as quintas-feiras Naldo Obrigado A Nice Case É uma grande empresa Que também está se tornando Parceira Aqui do ABC Da Comunicação Agradeço A sua participação Foram muitos e-mails E muitas perguntas A gente faz o programa Pensando em Você Ajudando a sua parte De comunicação E marketing Quinta que vem A gente volta Debatendo mais Um outro tema importante Da área de marketing E comunicação Um abraço E até lá